Música Vindo Música 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 Obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Nós fomos aquelas velhas, não? Bem queria, mas as subidas meteram-se no caminho. Queria as carcaças. Sei lá, carcaças humanos, para qualquer carcaças ferroviais, a defesa não é muita. Irmão, calado. Duas camadas a sair ao mesmo tempo. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Se Bark. Vou colocar o chão. O que? Não, não é. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 And I only have four minutes remaining? O que é isso? Atenção, senhores passageiros, informamos que o compõe é estacionado na linha nº 2, Atenção, senhores passageiros, informam que o compõe é estacionado na linha nº 2, Atenção, senhores passageiros, informam que o compõe é estacionado na linha nº 2, Atenção, senhores passageiros, informam que o compõe é estacionado na linha nº 2, Atenção, senhores passageiros, informam que o compõe é estacionado na linha nº 2,